Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje a gente vai estar comentando a respeito de uma fotografia de OVNI que foi considerada a melhor fotografia antes do advento do Photoshop. Depois da vinheta, mais detalhes sobre esse interessante caso. Voltamos aí pessoal e hoje a gente vai estar falando a respeito dessa interessante foto de um OVNI que foi tirada durante o dia, por volta das 11 horas da manhã do dia 8 de outubro de 1981 em Vancouver, no Canadá. Mas antes, porém, de falar a respeito desse interessante caso, eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí nas redes sociais, já vai clicando no joinha aí e divulgue adoidado esse vídeo para os seus amigos. E se você gostar, no final, deixe lá os seus comentários porque você vai estar ajudando o nosso canal. Então, vamos agora para esse interessante caso. Como que se desenrolou essa história? A jovem de 25 anos, Hannah McHoberts, ela estava em viagem, né? Estava indo para a casa de parentes, juntamente com seu marido e sua filhinha. E durante o caminho e durante todo o tempo que ela ficou lá na casa de parentes, ela foi tirando fotografias, né? De paisagens, de coisas que ela achava interessante ali, bonito. E aconteceu num determinado dia que ela, olhando para uma montanha, ela viu que essa montanha estava saindo uma espécie de fumacinha por cima, assim. Já viu um vulcão, por exemplo, quando está prestes a entrar em erupção? Então, foi mais ou menos aquela. Ela olhou para a montanha, viu aquela fumaça, parecia um vulcão ali que fosse entrar em erupção, e resolveu pegar a sua câmera, que era uma câmera mamia, 35 milímetros. Então, ela mirou para aquela montanha e tirou uma fotografia daquela paisagem. Ela continuou a sua viagem, ficou ali na casa de parentes, depois retornou para a sua casa. Alguns dias depois, ela foi revelar os negativos. E, olhando todas as fotografias que ela tinha tirado, numa única fotografia, que é essa daqui, ela percebeu, no canto direito da foto, um objeto em forma de disco voador. Algo que parecia ser metálico, tal, e que deixou ela bem intrigada, e os parentes dela também. Tanto é que ela resolveu pegar essa fotografia, e levar para o planetário Macmillan, em Vancouver. E lá, dois funcionários desse planetário, chamados David Powell e David Dodge, eles pegaram essa fotografia, acharam um negócio bem interessante, e acabaram levando ela também para análises na APRO, que é uma entidade, um grupo ufológico norte-americano de renome. E lá, eles começaram a fazer algumas análises, a respeito dessa fotografia. E chegaram à conclusão que se tratava realmente de uma fotografia autêntica. Além desses pesquisadores aí, do planetário e da APRO, um outro cientista, ex-cientista da NASA, chamado Richard Hines, se interessou pela fotografia, e teve acesso aos negativos. Este cientista da NASA, realizou várias análises interessantes na fotografia, e nos negativos também. Por exemplo, a técnica de microdensitometria, ele usou aí computadores para ver se o objeto era tridimensional. Ele também visou descartar a hipótese de, de repente, aquele objeto ser um frisbee lançado ao alto, e isso ele chegou à conclusão de que não era um frisbee. E, enfim, no final, ele chegou à conclusão de que essa fotografia, tirada por aquela família lá em Vancouver, era realmente uma foto autêntica de um OVNI. Eu, pessoalmente, acredito que se trata realmente de um registro excepcional, de um OVNI, e o que garante isso, também, além das análises que foram feitas, se você perceber aqui a fotografia, ela mirou no centro a montanha. Então, eles não estavam preocupados nesse objeto aí que apareceu. Tanto é que o objeto eles não viram, eles só foram perceber esse objeto voador não identificado depois da revelação dos negativos. Então, o OVNI aqui, ele não está centralizado. Então, significa que o foco da Hannah não era esse objeto, e sim a montanha mesmo, aquela paisagem que ela estava fotografando. Então, isso daí evidencia que realmente não há aí nenhuma trucagem, nenhuma intenção de fazer uma fraude. Outra coisa interessante é que eles não ganharam nenhum dinheiro, nada com essa fotografia. Pelo contrário, no início, até da divulgação da foto, das análises, eles não queriam nem aparecer. Levaram lá porque acharam que se tratava realmente de algo excepcional e que, de repente, fosse importante, né? Para algum aspecto astronômico, né? Então, por isso que eles levaram inicialmente lá para o planetário. Então, eu particularmente acredito que se trate realmente de um registro de um OVNI e um objeto, né? Que é um OVNI, objeto voador não identificado em forma de disco voador. Vocês percebam que tem até uma cúpula. Então, é um registro, assim, excepcional. E você aí, o que você achou dessa fotografia? Deixa aí os seus comentários e até o próximo programa com o Edson Boaventura Júnior. Então, pessoal, hoje eu queria mostrar para vocês como que é divertido também e, às vezes, é dificultoso a gente estar gravando um programa como esse aqui para vocês. Hoje a gente está calhetinho aqui. Dá uma chegadinha aí, Alice. Ela está aqui em casa e ela fica aprontando. Olha, mostra o que você aprontou dessa vez. Ela desenhou aqui nessa cartolina eu aqui, ó, fazendo essas gravações e escreveu ainda blá, 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 né? Então, assim, é divertido, né? Essas gravações, muitas vezes. E aí, como é que a gente fala no final? Para o pessoal aí? Clica no joinha! Clica no joinha! Clica no joinha! Uma hora depois... Até o próximo programa com o Edson Boaventura Júnior. Clica no joinha! E aí, como é que o Edson Boaventura Júnior já está aqui no final? E aí, como é que o Edson Boaventura Júnior